Fala pessoal, começando mais um vídeo, já fizemos a primeira escavação de hoje, vai sair no canal do seu Rony, ele está lá, continua gravando, a gente gravou no poço que eu mostrei para vocês a hora que nós chegamos, tem um poço lá embaixo, a Toyota já ganhou vários nomes hoje, chamaram de tudo que é montador, o Rony toda hora troca, pode ficar para baixo, está ligado ou não? Está desligado, eu vou botar em uma trilha que tem ali, ali tem uma trilha que passa, aqui, logo ali na frente, ali tem uma trilha, pessoal, isso aqui tudo é buraco de unzeiro na época, está ligado aí? Está ligado, isso aqui tudo era unzeiro na época, os caras largaram aí, essas valetas tudo aí, na época da Revolução, começo da Revolução, eles começaram atirando aqui, foram até a costa do Uruguai, por aqui filho, seu Rony que é mais antigo, que é da década de, aqui, aqui, sai aqui, seu Rony que é mais antigo, que é da década de, da década de 1890, 1900, ali, 40 anos faz com que ele se aposentou já, aqui as barracas da estratégia de guerra, aqui os caras não achavam inimigo, então ficava aqui escondido, né, aí, coisa feia, ali tem um buracão ali adiante, eu vou passar ali, vou deixar o senhor começar aí que eu vou, vou dar uma parada no meu vídeo aqui, vou começar o vídeo do seu Rony de novo, tá, vamos lá então, agora eu vou ter que...